Então, nesse processo 502, 21, 82, 53, depoimento do Sr. Delube Soares de Castro. Sr. Delube, o Sr. está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela nossa lei, o Sr. tem o direito de permanecer em silêncio. O Sr. fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o Sr. tem de falar no processo, tudo o que o Sr. falar vai ser considerado para o julgamento. O Sr. prefere falar ou o Sr. prefere ficar em silêncio? Olá. Essa é uma alva, Sr. presidente. Obrigado. Sr. Delube, antes só de entrar aqui no objeto do processo, o Sr. foi secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores, é isso? Sim, Sr. Um período que o Sr. exerceu esse cargo? No final de 1999 a 2005. Indo direto para esse processo específico, a acusação relata que empréstimos que teriam sido feitos, celebrados contratos primeiro com a empresa 2S e participações, e depois com o Banco Chaim. O Sr. teve contato com esses fatos, de alguma maneira? Não, Sr. O Sr. prestou um depoimento na fase de inquérito, que o Sr. mencionou que teria sido procurado para tratar de empréstimo para uma eleição em Campinas? Não para o empréstimo. Como é que foi? O Sr. pode relatar esse fato? Posso? Quando eu dei o depoimento da Polícia Federal, a Polícia Federal perguntou sobre uma série de questões. Falei, olha, o que eu sei dessa situação foi que em 2004, no segundo turno das eleições, eu fui procurado por duas pessoas, o Armando e o Giovanni, que eram os publicitários, que estavam em campanha para o Dr. Hélio. Foi ao PT, pedi apoio do PT para a candidatura do Dr. Hélio. E eu disse a ele que a tendência do PT é apoiar o Dr. Hélio. Mas, como o PT tinha disputado a eleição pelo turno, não dava para todo mundo do PT apoiar o Dr. Hélio. Ele falou, tá, eu falei, acho que uns 70%, 60%, 70%. Aí a gente consegue convencer o PT de Campinas a apoiar o Dr. Hélio na eleição local, que era um candidato na época do PDT. Aí, na hora de ir embora, ele falou assim, nós precisamos de dinheiro. Os dois publicitários. Eu falei, o PT não tem dinheiro. E nós, não é prioridade nossa apoiar. Nós vamos apoiar com voto, mas com dinheiro nós não temos essa prioridade, porque tem vários segundos do turno que o PT está disputando. E a prioridade é os candidatos do PT. Tinha o PT ou disputando na cabeça, ou já na aliança, primeiro turno, uns 40 municípios à época. Em 2004. Ele disse, sem chance. Ele falou, se nós arrumarmos, eu falei, o problema é de vocês. Passa um dia ou dois dias, o Dr. Hélio foi lá, falou, eu queria, você já organizou o pessoal de Campinas? Eu já falei com as pessoas, aí dei o nome das pessoas, que eu devia procurar, conversei com as pessoas. Foi essa conversa com o Dr. Hélio. Um dia antes, ou um dia depois, eu não me lembro as datas, porque isso foi em 2004, né? O Sandro Chahim, mais os dois publicitários, foi o Sandro, do Banco Chahim, Sandro Tordim. Foi ao PT perguntar, para mim, Delúvio, o PT tem interesse na eleição de Campinas? Mas, falei, se o Dr. Hélio ganhar, é melhor para o PT, que pode até, não vamos apoiar, podemos até fazer parte do governo do Dr. Hélio, se ele convidar, mas ele fica à vontade para fazer isso. Foi essa a conversa. Mas não falaram qual que é o interesse dele, em ir lá fazer esse tipo de pergunta? Qual? Do Sandro. Não, ele foi, não perguntei também. Mas ele foi lá, simplesmente falando? Não, eu já conheci o Sandro, há algum tempo, do Banco Chahim, sempre ia na Chahim, sempre ele estava lá. Não falou que tinha um empréstimo, uma doação? Não, 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 não falou nada. Não perguntei. Só fiquei sabendo desses fatos, depois que veio a imprensa. Esses fatos, começou a vir a imprensa, a partir de 2012, 2013. O Sandro foi com quem? Falar com o senhor? Com Armando e o Giovanni. Armando Peralta e o Giovanni, tem um nome meio complicado, que está nos processos aí, na Inquisição, na Polícia Federal, lá atrás. Mas o que eles disseram para o senhor? Eu não entendi. Por que eles foram atrás do senhor? Eu tenho a menor ideia. Mas o senhor também não indagou? Não, porque, naquela época, a campanha eleitoral de segundo turno é muito curta. E as pessoas chegam, entram, conversam, olha, nós precisamos desse apoio, não precisamos desse apoio. E era fundamental o apoio do PT, porque o doutor L ganhou a eleição, tanto que ele ganhou a eleição. Mas não foi mencionada nenhuma doação? Não, quando eles me procuraram, eu falava, não precisamos de dinheiro. Não, quando o Sandro procurou... Não, o Sandro não falou comigo sobre se eles iam emprestar ou não. Quem falou comigo que se arrumasse, se eles podiam arrumar, eu falei, fica à vontade para arrumar o dinheiro. Eles falaram através de empréstimo? Não, falou através de empréstimo, não falou nada. O senhor conheceu lá o pessoal do Banco Chaim? Conhecia desde 2000. Milton Chaim? Um pouco antes de 2000. Na eleição de 98 eu conheci eles. O Partido Trabalhadores tinha algum negócio com o Banco? Não, negócio não. Algum empréstimo? Não. Doações? Não. Recebeu doações eleitorais do... Do Chaim? Do Chaim. Eu acho que não. Não tenho certeza. Mas nós sempre conversamos com, principalmente com o doutor Salim, porque ele e o sócio dele eram o presidente, eles eram da direção da BDIB. A BDIB, desde quando nós fizemos a primeira aliança com Brizola, nós começamos a conversar muito com a BDIB, porque o presidente da BDIB era o Paulo Godói, na época. E eles eram só da mesma... Eles mexiam com linha de transmissão naquela época, em 98, 99. E passamos a ter uma relação de sempre de conversar. Inclusive o irmão do Paulo Godói era o publicitário nosso na campanha de 98. Isso nos aproximou muito, que era o Dudu Godói. Mas o senhor ia com frequência no Banco Chaim? Sempre, frequência não, ia lá de dois, três meses, chamava para conversar. Ia fazer o que lá? A preocupação, quando eu ganho uma eleição, primeiro, não era ser viável que a gente ganhe a eleição. Se a gente tinha ideias consistentes para ganhar a eleição. Tanto é que, na época, o coordenador de governo nosso era o Celso Daniel, do programa de governo. Antes da campanha, em 2001, em 2001, nós estávamos preparando a campanha. O Celso veio a ser assassinado. Nós nomeamos o Palocci. Então, eu e o Palocci íamos, nessas reuniões, com 20, 30, 40 empresários, depois chamava para conversar, para mostrar. Quando nós apresentamos a carta ao Brasileiro, foi mais para consistência. Mas no banco, o senhor ia conversar com vários empresários lá, ou ia conversar com os gerentes do banco? Lá, quando ia, normalmente, era ou só o Milton, ou só o Salim, que os dois são irmãos, são sócios, eram sócios. Ou com os dois juntos. O senhor mencionou, o senhor ia com uma frequência de dois, dois meses? Não, não tenho. Eu ia sempre lá. Não ia todo dia, não ia toda semana. Eu não entendi bem. O que o senhor ia tratar lá? É conversar com eles. Qual que é a preocupação do... da BDIB? Tanto com o Paulo Godoy, que eu conversava muito com o Paulo Godoy, é se o programa de governo nosso era consistente para a indústria nacional. E eles se diziam, os representantes da indústria nacional, eles tinham, eram uma empresa consistente, à época, e nunca deixei de conversar com nenhum empresário. Assim como conversava com todos os empresários da Câmara de Comércio, da Câmara da Indústria. O Banco Chaim concedeu um empréstimo, segundo o Ministério Público, aqui ao senhor José Carlos Bunlai. O senhor não participou disso? Eu fiquei sabendo desse empréstimo pela imprensa. Como eu falei na cariação aquele dia, e na Polícia Federal, fiquei sabendo pela imprensa. Eu nunca conversei, sua excelência, com o senhor José Carlos Bunlai, sobre o empréstimo. nunca tratei, conheço ele de várias vezes. O senhor esteve no Banco Chaim, quando isso assim foi discutido? Olha, na... naquele dia, eu vi, na cariação, o Zé Carlos Bunlai, o senhor Zé Carlos Bunlai, disse que eu estava lá, e disse que precisava do dinheiro. Eu não me lembro disso. Como eu vi várias vezes no Banco Chaim, eu nunca cheguei para o senhor Zé Carlos, para o senhor Zé Carlos, nós precisamos de um dinheiro, o senhor pode pegar esse dinheiro emprestado, e fazer esses repasses. Nunca fiz isso com ele, nunca conversei esse assunto com ele. Se eu estava na reunião, e eles já tinham conversado, os dois, ou os três, a direção do Banco, o Chaim, quem decidia pelo Banco era, acho que era o presidente do Banco, que tinha o Sandro, não sei quem decidia pelo Banco. Esse é o problema dele, não tem a melhor ideia. Nunca pedi, nem empréstimo, para o Chaim, nem empréstimo para o Sandro, nem pedi o Zé Carlos Bunlai, para pegar esse dinheiro. Então, essa, essa alegação, que eu pedi o dinheiro, para pagar uma parte para Campinas, e outra para o Ronan, que é disso que se trata, o processo que trata é do Ronan. Eu não conheço o Ronan, nunca vi o Ronan na minha vida, vi ele aqui dia. Mas eu não entendi bem, o senhor estava ou não estava em uma reunião? Não, eu não lembro, não lembro, não lembro de estar. O senhor José Carlos Bunlai, o senhor Salim, o senhor Milton, todos dizem que o senhor estava. É porque eles fizeram o empréstimo, e está encontrando um meio, de dizer que foi eu que mandei fazer para o PT. Não foi, as decisões do PT tomavam, se eu quisesse o dinheiro emprestado, eu tinha pedido a ele, para o PT, assim como eu pedi para o Banco Rural, assim como eu pedi para o Banco BMG. Para o Marcos Valério também? Não, o Marcos Valério é outro da ação penal 470. O dinheiro emprestado que o PT pegou, formalmente, com o Banco Rural, e o banco, que também foi processo da ação penal 470. Os três falam que o senhor estava nessa reunião, então o senhor não estava nessa reunião. Eu não lembro de estar em reunião, nunca conversei nenhum assunto desses com nenhum dos dois. Existem coisas diferentes. Eu não lembro ou não estava? Porque se eu estou em uma reunião, e que eu estou em uma questão de empréstimo, o senhor se lembraria ou não? Se eu tivesse participado, claro que eu lembraria. Minhas ações no processo da ação penal 470 foram muito transparentes. E não é numa ação como essa que eu vou deixar de ser transparente. Sempre assumi a minha responsabilidade. E o PT, quero afirmar para o senhor, o PT nunca pediu o dinheiro para os seus recados. Vou pegar um empréstimo e fazer a... Como é que chama? Essa triangulação que foi feita. Chegaram a pedir para o senhor Marcos Alera? Não, não, não pedi nada. Não, eu não. E alguém pediu? Não, não tenho a menor ideia. Alguém se partiu o trabalho? Não, o que eu saiba, não. O senhor participou de alguma reunião no Banco Chaim com essas pessoas que o senhor mencionou, o Armando e o Giovanni, eu já disse ao senhor, eu não me lembro, sempre ia no Chaim, ou estavam os dois sócios, às vezes tinham outras pessoas. Se numa dessas reuniões, alguém perguntou alguma coisa, e eu falei desavisadamente, se alguém, falei para o senhor aquele dia, e para o Zé Carlos Burlan, que estava na videoconferência, se alguém pergunta assim, pelo senhor, seu tesoureiro PT, o PT precisa de dinheiro, na época, quando eu era tesoureiro, eu precisava, e qualquer doações, eram bem-vindas, mas eu não pedi doação, a nenhuma das, nem doação, nem empréstimo, ainda mais para fazer uma triangulação, é assim que fala, doutor, triangulação, para uma pessoa que eu não conheço, e não sabia de fatos nenhum, sobre o Ronan. Eu não sei se eu entendi direito a sua resposta. No Banco Chaim, o senhor participou de alguma reunião, no qual estavam presentes também, o senhor Armando, o senhor Giovanni? Eu não lembro da reunião, se teve uma reunião grande, se não teve, se eu participei por lá, não me lembro, sinceramente, se eu lembrasse, eu falava para o senhor, e assumiria, porque, se eu peço, vamos supor que é verdade, e eu pedi para ter o empréstimo. Como não é verdade? As coisas ficam muito confusas, para a época. Era uma... Olha, isso aconteceu no meandro, entre o primeiro e o segundo turno. A eleição de Campinas, que se tratava na época, a gente não tinha interesse nenhum, nem profundo, doutor, na eleição. Era importante para o PT, mas o importante distante. Porque nós não estávamos envolvidos, nós tínhamos um candidato, a prefeitura era do PT, depois que o Toninho morreu, foi assassinado, assumiu a Isalene, a Isalene não quis ser candidato, o nosso candidato não foi para o segundo turno, nós tentamos fazer uma aliança antes, não foi possível fazer essa aliança, e o nosso povo estava muito rebelde em Campinas, para apoiar. Então, é disso que se tratava. Depois, quando veio os fatos acontecer, depois de 2012, que teve uma entrevista do Marco Valério, que foi publicada, é que veio o negócio do... do... do Ronan, que eu fiquei sabendo, a menor ideia dessas coisas, como aconteceu. foi de alguma reunião no Banco Chaim com o senhor Marcos Valério? Não. Nunca esteve lá com ele? Não lembro. Não teve, não lembro? Não lembro. Como é que eu vou... tem coisa que eu não posso... O senhor esteve lá no Banco Chaim tratando desse empréstimo com o Salim Chaim, com o Milton Chaim, esse empréstimo que foi concedido ao Bumai? Nunca tratei desse empréstimo. O Chaim falou aqui, como testemunha de acusação, aquele dia que eu estava aqui e assisti, que ele falou comigo sobre o empréstimo do PT. Eu falei para ele, eu não lembro de ter tratado isso comigo. Ele falou, como testemunha de acusação, ele me acusou, eu nunca tratei com ele que nós pegamos empréstimo para o PT. Nós não pegamos esse empréstimo para o PT. Na minha gestão, como se trata o empréstimo de 2004, eu era responsável pelo PT. Não peguei esse empréstimo. Não foi o presidente genuíno. As pessoas que falavam pelas finanças do PT eram o tesoureiro e o presidente do partido. O genuíno nunca me orientou a pegar empréstimo. Nem eu tomei a iniciativa. E o senhor nunca esteve com o Marcos Valério dentro do Banco Chaim? Acredito que não. Bom, eram só as questões de juízo. Eu passo aí. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo. Como o senhor conheceu o Marcos Valério? O Marcos Valério? Conheci ele na campanha de 2002. Qual que era a sua relação com ele entre 2002 e 2005? Ficamos em relação de amizade. Alguma relação profissional? O senhor citou alguns empréstimos do Banco Rural? O Banco Rural de Jair tinha alguma coisa a ver com o Valério? Esses empréstimos já foram, inclusive, bastante analisados durante as CPIs, do Mensalão, do Bingo, do Compra de Voto, da Ação Penal 470, que é público. Se o senhor quiser, eu explico de novo. Basicamente, o senhor Valério tinha alguma relação de obtenção de recursos do Partido dos Trabalhadores? Não, não tinha obtenção de recursos. Ele não tinha função de captar dinheiro para o PT. Enquanto eu fui tesoureiro nesse período, que eu respondi à excelência que eu fui tesoureiro do PT, de dois, final, de 99 a 2005, nunca ninguém falou para as finanças do PT. Sempre era eu e o presidente do PT, que era o Geno... Antes era o Zé de Seu, depois o companheiro Zé Genoíno. Mas o Valério tinha alguma função dentro do PT? Não, tinha função nenhuma. Não, 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 não. Só com o senhor? Você tem uma relação... Nós passamos a ter uma relação de amizade nesse período. O senhor Silvio Pereira, o senhor conhecia? Conhecia, era secretário-geral do PT. Qual que era a relação que o senhor mantinha com ele? As pessoas, quando ocupam uma função num partido, elas passam a ter uma relação de amizade, além de profissional. O senhor Breno Altman, o senhor conheceu? Conheço o Breno há muitos anos. Qual que era a sua relação com o Breno? De amizade. Do Breno, do pai do Breno, da mãe do Breno, que são pessoas militantes da esquerda brasileira e eu também sou militante da esquerda. Então, é um ciclo que a gente tem de relação de solidariedade e amizade. A Bônus Banval o senhor conhecia? Corretora Bônus Banval? Eu conheci no processo da ação penal 470. O senhor Denivaldo Quadrado? Conheci no processo da ação penal 470. Nós somos Correio, como se chama? Correio. É. Ao longo da ação penal 470. O senhor Silvio Pereira tinha uma ligação com o senhor José Dirceu? O senhor sabe dizer? O José Dirceu foi o presidente do partido, ele foi secretário de organização e secretário-geral. Então, tinha relação... Tinha uma relação... De... Profissional. A gente convivia todo dia, se encontrava todo dia. A sede fica todo mundo no mesmo local. O mesmo pode dizer do senhor Gilberto Carvalho? Não. Gilberto Carvalho, o período que eu fui tesouro do PT, ele não era a direção do PT. Não era da executiva do PT. Mas ele era secretário de Santo André, é isso? Qual o período, senhor Faro? Até 2000 e... Até o final de 2002 ele era secretário? Não, ele foi secretário da Prefeitura de Santo André. Período eu não me lembro. Posteriormente ele ocupou alguma função no governo? Não, no governo é público, ele foi secretário de governo, secretário... Chefe de gabinete, auxiliado do presidente, assessor especial do presidente Lula. Sei lá como é que era a função no governo do presidente Lula. Os oito anos e também no governo da presidente Dilma. Sem mais, silêncio. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Rondã Maria Pinto tem perguntas? Não, tem perguntas. A defesa de Marcos Valéria tem perguntas? Não, tem perguntas. A defesa de Enivaldo Quadrato tem perguntas? A defesa de Luiz Carlos Casante, tem perguntas? Só a Luiz. Não, é isso aí. Desculpa. O senhor conhece Luiz Carlos Casante? Não, senhor. Já ouviu falar da empresa Via Invest? No processo. Só no processo? Só no processo. Via Cred? Via Cred? Também não, essa é a primeira vez que eu vejo falar. Só isso, silêncio. Obrigado. A defesa de Breno Altman. Sem perguntas, silêncio. A defesa de Natalino Bertinho. Boa tarde, senhor Delúbio. O senhor conhece o Natalino Bertinho? Do frigorífico Bertinho? Eu conheço um dos Bertinho. Como é que chama o outro? O irmão dele. O Fernando. Eu já estive com eles uma vez numa agropecuária. Silmar também. Mas sobre os fatos aqui tratados no processo, o senhor sabe de algum envolvimento deles? Nenhum, fiquei sabendo pela imprensa. Está ótimo. Sabe se você. Em defesa de Oswaldo Rodrigues. Sem perguntas, silêncio. Em defesa de Sandro Tordinho. Tenho sim, silêncio. Boa tarde, senhor Marcos. Não é, senhor Marcos. Delúbio. Desculpa. O senhor disse, e se eu estiver errado, o senhor me corrija. O senhor foi procurado por dois marqueteiros que faziam a campanha do doutor Hélio e pediram ajuda para o senhor. O senhor teria dito aqui hoje que os ajudaria com voto, mas com dinheiro não. Correto, senhor Delúbio? Sim, nós não tínhamos dinheiro e não tínhamos a menor intenção de... não tinha como arrumar dinheiro. Daí que vem minha indagação. O senhor disse que daí ambos perguntaram ao senhor se eles poderiam arrumar dinheiro por conta própria. Sim. E o senhor disse que sim. Esse dinheiro seria para o senhor pagar, para o PT pagar, para o PT ser responsável, o que eles pediriam para o senhor para arrumar dinheiro por conta própria? Eu não entendi. Não. Não posso explicar ao senhor? Lógico. Fica à vontade. Quando eles me perguntaram, olha, nós precisamos do dinheiro, cinco milhões de reais para ganhar a eleição, eu falei, eu tinha mais relação com o Armando, com o senhor Armando? Eu falei, Armando, impossível, nós não temos a menor chance. E se a gente arrumar? É problema de vocês. Pois vai o Sandro lá. O senhor é advogado do Sandro, né? Sim. O Sandro vai lá com eles, pergunta, Delúbio, seja de interesse, é importante para o PT ganhar a eleição e o Campeonato. Importante é. Tanto é que eu estou fazendo das tripas de coração, brigando com o nosso pessoal do PT, para apoiar o doutor Hélio, que eu nunca tinha visto na vida. Aí, foi aí, a conversa foi essa. Agora, eu não sei, eu fiquei sabendo que arrumou o dinheiro lá em dois mil e não sei quando, por quê? Nunca falei com o doutor Hélio, nunca fui na prefeitura, nunca agradeci o doutor Hélio, ele nunca me agradeceu. Se teve o impresso, se teve o dinheiro para a campanha dele ou não teve, se foi para o Rona, esses 12 milhões de impresso da Chaim, eu não tenho a menor ideia. Não tenho nada a ver com isso. Eu quero deixar claro perante ao juiz, já também, aquele dia eu falei com o Ministério Público. Agora, essas coisas estavam acontecendo como se eu tivesse solicitado um impresso via terceiro para uma coisa que eu não tinha, o PT não tinha interesse na época. Eu, pessoalmente, não conheço o Rona e não conheço o doutor Hélio, não conhecia. Segundo, o PT não tinha condições financeiras e não queria e não era da alçada do PT e por dar de apoiar a prefeitura de Campinas. Terceiro, não tinha, o PT não tinha interesse nenhum com a relação com o Rona. Nenhum interesse, nenhuma relação com o Rona. Eu fiquei sabendo que o Rona existia depois desse processo. O senhor me perdoe, só para ficar bem claro, esse é o objetivo. Então, vocês não ajudaram a campanha, o PT não ajudou a campanha do doutor Hélio com dinheiro, claro. Eu não autorizei nenhum repasse e nenhum empréstimo ao doutor Hélio. Para mim está claro. O senhor pode me dizer, se o senhor souber, de que estado é o doutor Hélio? Eu vi um dos processos que é de Mato Grosso do Sul. Ele é do mesmo estado do Bunai? O senhor sabe se eles tinham amizade? Se são da mesma cidade? Ah, isso eu não sei. Não sabe responder. Não sei. Muito obrigado, eu estou satisfeito, doutor. E os dois publicitários são originários de Mato Grosso do Sul. Foi lá onde eu conheci eles. A defesa do próprio acusado tem questões? Breves colocações. O senhor Dilú, boa tarde. Boa tarde. O senhor ficou sabendo em algum momento de alguma necessidade de pagamento a esse senhor Ronan Maria Pinto, em razão de ameaças feitas por ele, a pessoas ligadas ao PT? Eu nunca fiquei sabendo disso. Quando o senhor se afastou do PT, do cargo tesoureiro? E digo isso por fato notório. Acho que junho, julho de 2000 e... Julho de 2005. Perfeito. A época, até o afastamento do senhor, o senhor já tinha ouvido falar na empresa Remar? Não. Perfeito. Até então, alguém chegou a procurar o senhor para tratar... Me perdoe, isso é repetitivo, já foi dito aqui, mas... Até esse momento que o senhor se afastou do cargo tesoureiro do PT, alguém procurou o senhor para tratar do pagamento de algum empréstimo que o PT teria contraído ao Banco Chaim? Não, senhor. Alguém chegou a procurar... Não teve esse empréstimo. Perfeito. Em algum momento, alguém procurou o senhor, ou o senhor ouviu falar de que o Banco Chaim, ou alguém ligado ao Banco Chaim, teria interesse em fechar algum contrato com a Petrobras sobre o navio sonda? Não, senhor. Alguém nunca tocou nessa turma do senhor? Não, não. Que nessa época não tinha as perfurações profundas, não tinha ninguém. Foi a partir de 2007, 2008, que esse fato de perfuração, águas profundas, surgiu a partir de 2008. Até esse período não tinha nada disso. Só para deixar claro, porque é um fato muito importante, o senhor disse, por ocasião da audiência em que nós solicitamos a criação, o senhor afirmava categoricamente que não esteve em reuniões com o senhor Bunlay. Depois o senhor Bunlay e o senhor Chaim disseram que o senhor esteve em reunião com eles. Até o senhor Marco Valério diz em depoimento que o senhor esteve em reunião com eles. A questão aqui é, o senhor esteve ou não esteve em alguma reunião? O senhor afirma categoricamente que não esteve? Ou o senhor não se recorda de ter tratado desse assunto, mas pode ter estado em alguma reunião? Estar em uma reunião é uma coisa. Tratar de assuntos no empréstimo desse montante é outra história. Se as pessoas trataram do empréstimo antes, porque se o Chaim tinha interesse na prefeitura de Campinas, por diversos interesses imobiliários, eu não tinha o menor conhecimento sobre isso. Se o Zé Carlos Bunlay tinha interesse em ajudar o amigo dele, o doutor Hélio, ou você da mesma se conhecia, eu nem sei, não sei da relação do doutor Hélio. Não sei qual o interesse, por que acharam o Bunlay para pegar o dinheiro emprestado para ajudar a Campinas e ajudar a repassar o dinheiro para o Ronan, que está no processo do Ronan Costa Pinto. Estão fazendo uma nova vez passada, não sei se eu falei se foi armação ou se estão aprontando em cima de Deloves Soares, que era o tesouro do PT na época, que não é comigo que quer uma armação, é contra o PT. O termo é o mesmo, a ideia é a mesma. Não sei se é armação que eu usei ou que aprontaram para mim, que tem coisa na imprensa sobre isso. Então, eu não tratei, queria deixar claro ao senhor, ao Ministério Público e à Excelência do doutor Sérgio Moro, que nunca tratei desse empréstimo, nunca tratei da liquidação desse empréstimo, porque não sabia do empréstimo. Ao falar, quando... Só ele vai cortar, vai começar de novo.